Perfino Beach Perfino Beach Nesse frio ou nesse calor infernal Eu sou um herói que não preciso me dar mais Me fala que eu não sou demais Sempre eu vi que eu não sou capaz Pois agora eu dou um passo a mais Depressão, ansiedade, panico Mas meu medo eu só sinto esse ânsito Como era eu tive que superar as estrelas Meu sonho não vai em vão Nunca perdi a noção Se eu to aqui eu vou brilhar Vou congelar Eu vou queimar Perfino Beach Nesse frio ou nesse não sou são amigos São minha família Revenci é minha Rouba um dia mais pesado Quando criança Sempre fui fraco Sempre treinei E mesmo assim eu caia Esse é meu dever Salva sua vida Nesse frio ou nesse calor infernal Eu sou um herói que não preciso me dar mais Ou me fala que eu não sou demais Sempre eu vi que eu não sou capaz Pois agora eu dou um passo a mais No fundo do poço eu estava lá Agora não estou mais lá Cheio de desafios ali não deve-se brincar Só de ver vai ser o estouro Heavy-Se Obrigado.